Egei, eu posso... Por que você nunca me contou? Eu não podia. Mas um talento desses não pode ficar escondido. Você desenha muito bem, Esther. E eu vou pedir pra providenciarem as melhores penas de escrever pra você. E vou esperar haver mais desenhos seus, minha rainha. Obrigada, Egei. É bom te ver sorrindo assim de novo. Agora tenta descansar. Tudo vai se resolver. O rei te ama, Esther. Eu nunca ouvi olhando ou dançando daquele jeito com a mestres. Você pode ter certeza que já conquistou o seu lugar na vida dele. Não se preocupe. Com licença. Não se preocupe. Não se preocupe. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Está vendo aquela montanha? É naquela direção que fica o templo do nosso Deus. Aí toda vez que eu me sinto só, eu me volto para lá como se eu estivesse em Jerusalém e falo com o Senhor. E ele te ouviu daqui? Ele? Ouve? O que ouve? Quando o rei Salomão inaugurou o templo, ele fez uma oração para que Deus ouvisse a oração de todos que se dirigissem ao templo. E se a gente fosse para Jerusalém, Mordecai? A gente vai. Um dia a gente vai e até lá o templo já vai estar reconstruído e vamos poder visitá-lo sempre. Promete? Prometo. Mas até lá a gente vai falando com Deus aqui do Susan, tá bem? Tá bom. Deus tem um propósito para você, Rataça. E para você? Por enquanto é cuidar de você, meu amor. Vem cá. Em qual direção você está, minha amada Jerusalém? O Senhor disse que eu viria toda oração feita, dirigida até o Santo Templo. Me ajuda. Como servia um marido que não teme o Senhor? Me ensina. Também não está conseguindo dormir? Desculpa pelo que eu fiz. Eu ainda preciso me acostumar com isso. Não. Não, não, Esther. Eu nunca mais vou falar com você daquele jeito. Se fosse só isso. Do que você está falando? Ei. Ei. O que foi? Ela ri. O quê? Ela ri. Então é isso. Você ficou com ciúmes. Não tem graça. Você está com ciúmes de mim? E não deveria? Não. Não? Eu não tive nada com ela. Eu só queria saber uma informação que ela dizia ter a respeito da rebelião. Esther. Você não sabe o que eu sou só seu? Mesmo com o harem lotado de mulheres? Sim, minha Esther. Em um arente cheio de mulheres, os meus olhos sempre vão procurar pela minha rainha. Eu sempre vou procurar pela sua boca. pelo seu cheiro, pela sua pele. Você vai mesmo viajar amanhã? Eu preciso. Mas eu não vou te deixar só a minha estrela. Onde você vai? O que é isso? Para você. O que é isso? Abre. Que coisinha mais linda. Você gostou? Eu amei. Ele vai ser o nosso filho por enquanto. Assim, quando eu estiver longe, ele vai me representar. Ele tem os seus olhos. Mas é perfeito, como você. Estou perdoado agora? Já estava. Desde quando entrou pelaquela porta. Então, já que vamos passar um tempo longe um do outro, o que é que você acha da gente? Fique à vontade. O meu aposento é o seu aposento, meu rei. Espera. Onde você pensa que vai? Deixa eu me trocar para o meu rei. Não, Esther. Você não precisa de nada. Aliás... Quanto menos roupa você estiver usando, melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.